Antes da enquete UOL, é super rápido aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização realizada, 3 horas 51 minutos, quinta-feira, 9 de junho, apenas para efeito de comparação, aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo, quinta DR do Power Couple 6. Qual casal você quer que fique? É um total de 2.200 votos. O primeiro casal, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 50%. Segundo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 36%. Terceiro, Yves Moraes e Fernando Borges, 14%. Atualização. Enquete UOL. Quinta DR do Power Couple 6. Qual casal você quer que fique? As opções. Adriana Ribeiro e Albert Bressan. Brenda Paixão e Matheus Sampaio. Yves Moraes e Fernando Borges. Ver resultado parcial. Atualização 4 horas, quinta-feira, 9 de junho. Resultado parcial. Total de 1.440 votos. O primeiro casal, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 48,89%. Segundo, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 41,88%. Terceiro, Yves Moraes e Fernando Borges, 9,24%. space e vid Kang Sim. Á Sandra Ribeiro. Dios Moraes e Fernando Borges. Temerno. Temerno. Pernd不要ar. Troubles. Temerno. Legenda Adriana Zanotto